Gente, quem é ela? A Potter? Gente, é o tio Potter no canal da Unares Nautsons Eu vou desfilar agora pra vocês Coloca a Crazy Love e uma salva de palmas Ai gente, que felicidade tá aqui Fala Uniters beleza? Pra quem não me conhece eu sou o Potter, prazer Potter Tô bom com vocês? Minhas redes sociais é me sigam lá no Instagram e tanto aqui no Youtube que eu tenho um canal também que tem vários outros tutoriais de músicas antigas se vocês quiserem ver é só ir lá e a partir de agora eu estou comandando os tutoriais aqui no canal da Unares Nauts Estou aqui hoje para gravar o tutorial da coreografia de Turn It Up pra vocês então vamos comigo aprender essa coreografia vão lá no Instagram quem aprender marca a gente Unares Nautsons no Instagram pra gente acompanhar de pertinho vocês pra quem não sabe tá rolando batalha de dança também é só ir lá usar a hashtag eu tomo N pra estar participando com a gente e é isso gente bonita né? então vamos lá comigo afasta o sofá, afasta as cadeiras e bora dançar vamos lembrando gente que esse é meu lado direito e esse é o meu lado esquerdo tá bom? a coreografia começa você tá numa pose bem vençudinha bem bonitinha você vai só abrir e abaixa o braço o esquerdo vem aqui e o direito aqui entendeu? só que vai tudo de uma vez 7, 8 tudo daqui ó a perna direita entra e o dedo roda junto com a perna Turn It Up Turn It Up Turn It Up pulou aqui a perna direita entra e o dedo roda aqui ó e abre de novo começo perna dedo perna dedo rodou subiu olha pra cima a junta abre vamos lá na velocidade mais acelerada 5 6 7 8 pula roda roda sobe junta abre beleza? daqui ó o braço vai lá em cima como se fosse pegar alguma coisa o braço direito subiu desceu bate no pé e vem pra frente tá aqui sobe o braço direito desceu bate na perna direita aqui ó aqui ó pé pisa na frente cruza o braço aqui ó entendendo? só pra vocês memorizarem a perna foi em cima foi embaixo bateu direita na frente esquerda passa e direita abre entenderam? vamos lá com o braço agora o movimento do braço é isso daqui ó em cima embaixo bate no pé cruza e tudo vamos lá juntar todos esses movimentos em cima embaixo bate no pé vem na frente cruza abre vai juntar entenderam? vamos desde o comecinho devagar sete oito abriu gira gira subiu juntou abriu em cima embaixo bate no pé bem na frente cruza o braço e abre aí vai fazer um tempo aqui ó um dois no segundo que já vai ir pro terceiro na realidade são dois tempos vai juntar e aí esse movimento aqui ó cintura peito e braço entenderam? vamos repetir isso daí desde o começo cinco seis sete oito abriu gira gira sobe a junta abriu sobe braço direito desce braço direito bate na perna direita perna direita bem na frente esquerda passa e tum e um dois três daqui ó vai voltar aqui muito rápido e já vai virar pro lado esquerdo e vai fazer isso ó tum 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 só que aqui ó eu vou fazendo uma velocidade normal da música só pra vocês verem é isso daqui ó tum 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 esse movimento de depois daqui ó abrir aqui é muito rápido abre e vai abriu aqui chutou um dois três três o braço ó você vai tá aqui empurrando empurrou pousou a perna tum aí vai fazer braço direito e a cabeça vai vem vindo na frente braço esquerdo braço direito tum aí vai virar por trás virou e tum 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 só isso a cura minha pia vamos mais umas duas vezes lentinho pra memorizar cinco seis sete oito um dois três e quatro e cinco seis sete oito e um dois três quatro cinco seis sete oito e um dois três quatro cinco seis sete vamos acelerar mais um pouquinho cinco seis sete oito rebola rebola um dois três quatro primeiro não liguem pra eu cantando porque não sei inglês não sei cantar minha voz é péssima Deus me deu o dom da dança mas me deu o dom da voz né não fui a escolhida dele mas tá tudo certo vamos lá cinco seis sete é isso tô todo suado espero que vocês tenham gostado me sigam nas minhas redes sociais que é arroba profissão repórter eu tenho um canal aqui no youtube também onde tem vários tutoriais várias coreografias se inscrevam lá também e inclusive o vídeo com a velocidade normal da coreografia vai estar num cardzinho aqui ou numa tela aqui não sei onde vai estar mas vai estar em algum lugar aqui o link vai estar na descrição também vão lá assistir se inscrevam no meu canal ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo lá tem vários outros tutoriais pra vocês acompanharem aqui na One Night Earth Notes também vão ter vários tutoriais das músicas que vão ser lançadas e é isso um big beijão e até o próximo vídeo